O Hamas anunciou que pelo menos 10 dos seus combatentes foram mortos na operação militar em grande escala de Israel na Cisjordânia. O país lançou a ofensiva durante a noite, invadindo as cidades de Jenin e Tulcaran, bem como o campo de refugiados de Al-Farah. Israel diz que os ataques são a primeira fase de uma operação ainda maior destinada a evitar ataques terroristas contra os israelitas. Na noite, as forças das IDF começaram esta operação contra-terrorismo em Jenin e Tulcaran. Estamos atingindo terroristas armados do ar e do ground, desmantelando explosivos plantados sob a rua e confiscando grandes quantidades de armas. As autoridades palestinianas dizem que a cidade de Jenin foi isolada com o governador a afirmar que as forças israelitas bloquearam os pontos de entrada e saída, bem como o acesso aos hospitais. O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, interrompeu a sua visita à Arábia Saudita, onde se encontrava com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e regressou à Cisjordânia. O Gabinete dos Direitos Humanos da ONU diz que a operação de Israel na Cisjordânia corre o risco de piorar a situação já catastrófica nas zonas palestinianas.